Uma das novidades mais aguardadas do SBT seria a estreia neste sábado, neste último sábado, do programa da Virgínia. Foi ótimo! Foi ótimo! Pra quem tá iniciando aí no entretenimento, nessa parte aí de apresentador, ela se saiu muito bem, viu? Olha que beleza! Ficou em segundo lugar, registrou aí o programa dela. Ganhou da Record? Ganhou da Record, passou aí o Cidade Alerta da Record, gente! 4,1 pontos de média em sua faixa lá das 20 e olha que em um horário que não é tão favorável não, viu, Gilmar? Das 22 horas até meia-noite, foi campeã aí com relação, pra mim, foi campeã aí com relação à apresentação, a apresentadora teve o primeiro programa no ar. Ela se saiu muito bem, né? Se saiu melhor do que os outros. E estava em família, viu? As outras estreias, né, de programas do SBT. Do próprio SBT, né? Então tá aí, uma passagem rápida pela vida dos famosos, nos Babados da Atitude, que volta amanhã.